Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Cara, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tive que vir fazer uma viagem até aqui em New Jersey pra resolver a questão da placa de um cliente que comprou um carro comigo Sim, a gente entrega carro em New Jersey também, sem problema algum inclusive comprar carro da Flórida pra ter aqui em New Jersey é melhor do que comprar um carro em New Jersey carro usado, carro 2016, 2014, 2017 porque no sul dos Estados Unidos não tem sal, não tem neve então não tem corrosão na lataria do carro, não tem ferrugem, não tem nada e outro detalhe, eu tô dirigindo agora na estrada de New Jersey e gravando esse vídeo pra vocês se vocês prestarem atenção no vídeo, toda hora vai estar balançando porque as estradas de New Jersey elas são muito mais abusadas do que as estradas da Flórida aqui pela questão do sal, pela questão de... o trânsito aqui é muito, muito pesado de caminhão, de transporte então faz judia bastante da estrada aqui em New Jersey outro fator também que judia dos carros de New Jersey isso não quer dizer que carro em New Jersey não presta estou falando que sim, algumas opções de carros da Flórida são melhores daqui de New Jersey e é por isso que eu tive que vir até aqui em New Jersey né pra fazer a placa pro cliente e tal, entregar a placa pra ele e também vim pra visitar a família e tal né estando aqui, eu fiz contato com as pessoas que eu vendi carros há dois anos atrás né, eu mantenho a minha carteira de cliente, eu mantenho lá todo mundo que comprou quando comprou né, que carro que comprou qual a expectativa que eu tinha no carro eu crio esse relatório pra eu saber quanto que eu posso ligar pro cliente de novo perguntar sobre o carro, perguntar se ele tá querendo vender o carro se ele tá querendo trocar o carro e assim eu reciclo, entendeu, os meus clientes aí eu me deparei com algo muito, muito estranho né eu levantei assim uns 20 clientes pra ligar, pra tentar fazer contato grande parte deles eram brasileiros que compraram carro comigo quando eu ainda tava em Little Ferry depois eu fui pra New Jersey, depois eu fui pra Newark né, fiquei trabalhando numa concessionária lá em Newark e depois, aí no meio da pandemia foi que eu parei de trabalhar pros outros e comecei a trabalhar pra mim, assim, 100%, 100% e me deparei com algo muito, muito triste né sobre essa questão do sonho americano essa questão de que os Estados Unidos é o melhor lugar do mundo e aqui dá dinheiro em árvore e você chega aqui é só você chegar aqui que já tá tudo certo eu vou explicar pra vocês aqui agora nesse vídeo o porquê eu tô falando isso das 20 pessoas que eu liguei, mandei mensagem, tentei entrar em contato 14, 14 dessas pessoas voltaram pro Brasil 14 não, desculpa, 12 pessoas voltaram pro Brasil as pessoas me responderam não, eu já vendi o carro não, eu deixei o carro com fulano de tal fulano de tal tá pagando pra mim porque não deu certo as coisas aí pra mim foi muito difícil, tava pesado minha esposa não aguentou saudade dos meus pais é... cara, eu passei os últimos 3 dias fazendo contato com essas pessoas e tentando saber um pouco mais a história delas do que aconteceu, por que elas voltaram por que não deu certo eu não sou o tipo de pessoa que né, vou chamar as pessoas pra fazer depoimento aqui no canal, pra mostrar pra vocês e tal porque eu acho que isso é algo muito pessoal isso pode prejudicar elas amanhã se elas quiserem voltar pros Estados Unidos amanhã se elas... nunca se sabe, né, nunca se sabe essa coisa de só ligar a câmera e sair falando de tudo que você faz, de tudo que acontece na sua vida é meio complicado né, se você não tem as suas coisas em ordem suas documentação questão imigratória tudo uma hora ou outra pode dar ruim pode dar ruim de vir pra cima de você como já aconteceu de negar a vista das pessoas de querer saber, né e aí, você tá aqui como? que tipo de visto e tal? acontece, tá? e... cara eu fiquei literalmente surpreendido surpreendido com a... com o depoimento dessas pessoas seis ou sete passaram o carro pra frente né, deixaram o carro pra outras pessoas pagarem coisa que eu não recomendo nunca nunca que seja feito sabe por quê? a obrigação que está no seu nome e a responsabilidade que está no seu nome não é a obrigação e nem a responsabilidade que está no nome dos outros tá? é... a pessoa se ela não conseguir pagar dois, três meses se... e ela quiser ligar o botão do... já era ela para de pagar o carro o carro está no seu nome não vai acontecer nada com o nome dela ela consegue consegue financiar outro carro no nome dela ela consegue seguir a vida dela e você fica com uma pendência aqui sem nem saber porque uma vez que você volta para o Brasil você também não vai acompanhar o que está acontecendo aqui né a segunda questão muito delicada sobre isso passar o nome para outra pessoa deixando o carro financiado no seu nome com a sua placa e tudo é que a pessoa pode sofrer um acidente ela pode sair para beber um dia e beber um pouquinho a mais e... e aí? é outro problema muito sério muito, muito sério né mas o que mais me surpreendeu dessas pessoas que voltaram para o Brasil que chegaram para cá com o sonho americano querendo né querendo vencer é... teve duas pessoas até que seguiam youtubers muito grandes né ah o que você acha do Rodrigão e tal falei cara o cara é maneiro o cara né posta aí a realidade dele o que ele acha sobre Massachusetts sobre Flórida e tipo assim eu acho que ele dá muita informação para quem quer obter informação né agora quem quer ver como as coisas é barata e tudo mais isso aí é isso aí é bobeira isso aí é é algo que uma vez que você está aqui passou os seus primeiros 30, 60 dias você vai ver que nem tudo é tão barato assim dependendo de quanto você ganha no seu trabalho né dependendo de quantas horas você tem que colocar semanalmente você vai começar a dar muito valor para quantas coisas custa aqui nos Estados Unidos obviamente que nunca vai ser comparada a nossa realidade do Brasil né a televisão de 60 polegadas aqui você vai comprar por 400 dólares 400 dólares é dois dois dias e meio de trabalho entendeu uma televisão igual no Brasil custa dois meses e meio de trabalho é uma diferença gigantesca né e cara eu aí eu perguntei né duas dessas pessoas eu tinha um relacionamento mais próximo né eu ajudei bastante com informação de banco para obter celular eu falei cara não entra não entra em contrato com companhia não vai lá no Walmart pega o celular e tal você não vai ter que pagar é né tipo assim você paga só os 50 dólares lá por mês grande parte dos telefones vai sair grátis para você e tal e essas pessoas eu tive um contato mais próximo só que eu não sabia que elas tinham voltado para o Brasil e falando com uma delas ela falou assim Vitor é eu não aguentei não não dei conta não dei conta conseguir um trabalho de faxina em Nova York mas tipo assim eu não dei conta era muito pesado para mim é a questão do frio me afetou bastante e tal aí eu parei assim eu pensei eu falei tá mas quantos anos você tem né 35 anos cara 35 anos e a pessoa não conseguiu se adaptar não conseguiu se adaptar ao frio não conseguiu se adaptar a 40 50 60 horas por semana de trabalho entendeu e por mais que ela estava ganhando dinheiro é pra ela não estava fazendo sentido porque ela tinha um trabalho muito bom no Brasil ela tinha o próprio escritório dela de dentista né então é uma realidade muito diferente você acordar de manhã e ter ali seus seus 3 4 suas 3 4 bocas pra analisar trocar dente e vir aqui ralar ralar aqui é o lugar que você vem pra trabalhar de verdade de verdade entendeu aqui é onde o filho chora e a mãe não vê aqui é onde você passa a dar valor a quanto você ganha o porquê que você está ganhando o porquê que você tem que ganhar mais você chega aqui na construção cara e você começa ganhando 15 dólares a hora mas você aprende mais um pouquinho você já quer 20 porque você merece você está vendo outras pessoas que sabem a mesma coisa que você sabe e pô se ele está ganhando 20 eu também mereço ganhar 20 né até chegar ao ponto de você querer abrir o seu próprio negócio porque chega uma hora que não compensa mais trabalhar para os outros não compensa você tem tanto conhecimento já fala um pouco de inglês e já consegue abrir suas asas e você quer saber mais é de voar entendeu mas ao mesmo tempo tem milhares de pessoas como essa que eu acabei de citar que vem e não consegue não se adapta sente saudade sim da família né isso é algo muito importante para você que está pensando em vir nos Estados Unidos você tem que sair do Brasil em paz consigo mesmo em paz com você mesmo que você vai deixar os seus pais para trás você vai deixar seus familiares mais próximos seus amigos né e que a vida deles vão seguir assim como a sua tem que seguir isso é uma escolha que você está fazendo né e e é difícil cara é difícil eu acho que hoje em dia não é mais tão difícil quanto era alguns anos atrás hoje em dia assim ó você esse mesmo vídeo que eu estou gravando aqui para vocês a pessoa ela pode estar dirigindo indo para o trabalho e ela fala com qualquer pessoa da família dela pelo whatsapp de graça de graça antigamente para você fazer uma ligação era 25 dólares para você falar meia hora cara eu sou dessa época eu sou dessa geração que chegou aqui nos Estados Unidos e comunicação telefônica com o Brasil era algo assim muito caro muito caro muito caro para quem morava aqui muito caro para quem morava lá para quem recebia as ligações ou para quem tinha que fazer uma ligação de emergência às vezes para pedir um auxílio uma ajuda para sei lá qualquer coisa entendeu e realmente me surpreendeu eu obviamente não entrei em contato com todo mundo que rombrou carro comigo mas pô ter falado com 12 pessoas que voltaram para o Brasil tipo assim é muita gente né cara é muita gente que desistiu do tal do sonho americano e agora será que vão ficar bem mesmo no Brasil será que vai dar tudo certo com essa mudança de governo com tudo isso que está acontecendo é difícil ficar entre a cruz e a espada não sei como que vai não sei mas não sei mas não sei